Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães, hoje eu tenho um vídeo especial para apresentar para vocês com uma lista de ingredientes e materiais para a produção de base glicerinada esse vídeo aí é interessante porque não tem ainda no YouTube então o pessoal que produz esse tipo de material aí vão querer me matar mas vamos lá, vamos começar pelos produtos oleosos, as gorduras nós vamos trabalhar com dois tipos de gordura, a gordura saturada e a gordura insaturada a gordura insaturada seria os óleos, eu vou estar trabalhando aqui com óleo no caso aqui eu comprei um óleo de canola, um vidro de óleo de canola eu não gosto de usar o óleo de soja porque o óleo de soja já tem um cheiro característico de gordura, de fritura então você sempre vai estar lembrando quando você está usando o seu sabonete então 900ml de óleo aí nós vamos precisar também para fazer esse tipo de produto, vamos precisar de gorduras insaturadas ou seja, o óleo é insaturado, vamos precisar de gordura saturada que seria aquelas gorduras em temperatura ambiente e em formato de pasta, de barra então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma banha comprada em mercado também um quilo de banho aqui, vamos colocar na balança um quilo de banho, tem um sebo que ele já foi purificado, foi tirado o odor dele e foi limpado eu tenho um vídeo aí ensinando a purificar o sebo, quem tiver interesse de estar assistindo pode estar acessando lá então de gorduras saturadas, nós vamos estar precisando aí de 2,450, 2,400 gramas por quê? Porque num total de gorduras, nós vamos estar precisando em torno aí de 3,300 gramas, certo? 3,300 gramas, ele é uma quantidade aí boa para fazer sabonete porque se você fizer com menos gordura, ele vai ficar muito alcalino e vai ser prejudicado a sua pele então tá, com questão das gorduras, conseguimos entender? então a gordura pode ser sebo de boi, pode ser banha de porco, gordura de carneiro, gordura hidrogenada o importante é que seja a maior parte desse tipo de gordura e a menor parte desse tipo de óleo desse outro tipo de gordura que é o óleo e um total aí de 3,300 gramas, tá certo? então temos aqui 3,300 gramas de gordura o que mais nós vamos precisar? vamos precisar de álcool o álcool são 2 litros o mais indicado seria álcool de cereal ah, Fábio, álcool de cereal é ruim de comprar, é difícil de achar, é muito caro qual o álcool que nós podemos usar? álcool de posto de gasolina álcool sem aditivo então você vai lá no posto de gasolina e compra álcool pode ser álcool de mercado? não, não pode ser álcool de mercado que o álcool de mercado, ele é fraco, não dá, certo? água, vamos precisar de 1 litro de água apenas 1 litro? sim, apenas 1 litro vamos precisar de açúcar quantos de açúcar? 1,2 kg aí minha embalagem já pesa aí então eu já medi aí, deu 1,2 kg de açúcar um total aí de 1,485 kg com a embalagem a soda cáustica essa receita, ela leva em conta uma soda cáustica de qualidade 99 então você não pode usar uma soda cáustica aí fraca que você vai desandar tudo da sua receita então vamos calcular uma soda cáustica 99 Fabio, como que eu sei que a soda cáustica é 99? olha, pra ser sincero pra você no mercado é difícil achar uma soda cáustica 99 você teria que estar encontrando aí em casas especializadas então você vai lá na embalagem ele vem aqui em composição ele vem aqui hidróxido de sódio num total de 99 de hidróxido de sódio quantos de soda cáustica, Fabio? vamos precisar de 500 gramas de soda cáustica essa receita aí, ela é considerada meia receita porque usa meio quilo de soda cáustica você pode dobrar, fazer uma receita completa usando um quilo de soda cáustica a soda cáustica que eu estou usando aqui é soda cáustica em escama se você quiser usar a soda cáustica líquida seria no caso de 1 litro de soda cáustica líquida a 50% certo? aí, até esse momento aqui se nós incluir a glicerina nós vamos precisar de quantos de glicerina? vamos precisar de 600 gramas de glicerina até esse momento aqui incluindo a glicerina você... ó, glicerina você compra lá é glicerina bidestilada, tá? não é caro esses produtos aqui eles não são caros você vai ver que você consegue fazer várias receitas com alguns tipos de produto e o preço deles são bem barato 600 gramas de glicerina bidestilada vamos lá 200, 300, 400, 500 600 e 25, né? 600 gramas de glicerina bidestilada até esse momento aqui esses produtos que eu apresentei para você já é possível você produzir uma base glicerinada mais de qualidade inferior seria mais aquela base glicerinada que você estaria produzindo sabonete para enfeite e não para tomar banho certo? mas aí como nós vamos fazer uma base glicerinada de qualidade melhor nós vamos precisar de mais ingredientes o que nós vamos precisar? vamos precisar da amida amida 90 deixa eu pegar aqui da amida 90 nós vamos estar precisando aí cerca de 100 ml tá? para você estar medindo então é bom você ter esse escopo medidor aqui, né? aí você mede 100 ml de amida 90 para que serve a amida? fala a amida ela é muito importante em produtos de higiene pessoal porque é um antialérgico então ela vai cortar aí os efeitos que causariam alergia nas pessoas então vamos lá 100 ml de amida 90 que mais? vamos precisar também de lauril lauril esses produtos aqui é tudo baratinho quantos de lauril nós vamos precisar? nós vamos precisar de 150 ml de lauril você vai medir também aí no seu copo medidor agora equipamentos vamos precisar de máscara porque o maior problema é a diluição da soda cáustica vamos precisar de luvas vamos precisar aí você pode eu utilizo essa colher aqui de baixo para poder estar mexendo com os meus ingredientes vamos precisar também de um produto muito importante aqui que é o termômetro um termômetro alimentar que faz a medição aí de até 100 120 graus Celsius vamos precisar de uma panela grande para você estar esquentando aí sua gordura certo? vamos precisar também de balde de plástico porque a soda cáustica ela não aceita alumínio então é bom você já ter preparado aí um balde de plástico e depois de pronto se você não quiser deixar no balde você vai precisar de uma forma eu tenho essa minha forma aqui ó já pronta se alguém tiver algum interesse em saber como que funciona eu tenho um vídeo aí também no YouTube ensinando a fazer a forma certo? vamos então agora diluir a soda cáustica diluir o açúcar em meio litro de água quente e depois no próximo vídeo eu vou estar apresentando para vocês aí o preparo tá joia pessoal? obrigado por enquanto bom pessoal para fazer a diluição do açúcar é muito fácil coloquei aí meio litro de água quente no liquidificador vamos adicionar o açúcar vamos bater aí tá assim rapidinho nosso açúcar já tá diluído com questão ao óleo aí pessoal quem quiser usar óleo aí de soja óleo de canola óleo de milho girassol fica aí à disposição de vocês o ideal mesmo estaria sendo usar o óleo de ricino óleo de ricino é difícil de achar o óleo de ricino é o óleo de mamonas tá? pra deixar bem claro aí agora vamos para a parte de diluição da soda cáustica e aí no próximo vídeo nós vamos fazer o preparo da nossa base glicerina beleza pessoal obrigado por enquanto até a próxima bom pessoal um dia antes aí já tô preparando a minha soda cáustica né vou diluir ela em água pra poder transformar em lixívia o que nós vamos precisar aí vamos precisar de meio litro de água para meio quilo de soda cáustica você colocou a água lá vamos colocar a soda cáustica você pode sair de perto esperar ela reagir um pouco pra depois mexer sem respirar aquele vapor tóxico vamos lá nossa soda cáustica já foi diluída né vamos esperar descansar aí por pelo menos oito horas ou de um dia pro outro lembrando que a água que eu coloquei aqui é água em temperatura ambiente não é água quente nem morna tá não tem necessidade de esquentar a água nesse caso